Música Você sabe entender, tem fé pra recomeçar O que é isso pra você, pra saber ganhar, pra saber ganhar Você sabe entender, tem fé pra recomeçar O que é isso pra você, pra saber ganhar, pra saber ganhar Se você perde, novidade se acrescenta E de novo você fica, sem vaidade, sem amor Mas quando ganha, chega a me causar espanto Você vai dormir, só tanto, nem só que é superior Sua cabeça nos muda É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Sua cabeça nos muda É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Se você perde, novidade se apresenta E de novo você fica, sem vaidade, sem amor Mas quando ganha, chega a me causar espanto Você vai dormir, só tanto, nem só que é superior Se você perde, novidade se apresenta Difícil é saber ganhar Difícil é saber ganhar Se você perde, novidade se apresenta É fácil saber perder Difícil é saber ganhar Difícil é saber ganhar